Esse é o DJ Gêmeo Doce quando eu coloquei no pé Eu vou de santa fé E ela se impressionou Pois é né Dei a volta por cima Uma casa com piscina Vou sacar da BMW Que ela te ensina Fiquei interessante Causas alucinantes Provocante nos bico Tá repugnante Mas que impressionante Portador de amante Pra que levou a fragrância É pra currar banho Mais um diamante Pra se lapidar Crescido na corvela Não me ajuda de melhor Tá cravada E vende beijos Sigo o meu lema Mantendo o conceito Tá cravada E vende beijos Sigo o meu lema Não entendo o conceito Não entendo o conceito Mócer corde extra Mócer rico Todo de grife O traje desse menino Salubre e essência Adquira experiência O dom da minha caneta Escute tenha paciência Mócer corde extra Mócer rico Todo de grife O traje desse menino O traje desse menino O traje desse menino Doce bola Eu coloquei no pé Eu vou de santa fé E ela se impressionou Pois é né Dei a volta por cima Uma casa com piscina Ou sacada O traje desse menino O traje desse menino Eu coloquei no conceito Eu coloquei no conceito Mócer corde extra Mócer rico Todo de grife O traje desse menino Talubre e essência Adquira experiência O dom da minha caneta Escute tenha paciência Escute tenha paciência O dom da minha caneta Escute tenha paciência Ah O O O O O O O O O Esse é o DJ O É o Wg Explodefunk tá bom?